Eu, Bahamali e Rihanna! Vai, Revilbin! Ou então, Ivete Sanguele e Gustavo Lima, fora do comum, misturado com o B.O.B. Não Let Me Fall! Misturado com o Prodigy! O Prodigy já é! Coisa que já não é da época atual, né? 5 p.m. Natacha Benefield com 1.000 de residência! 5 p.m. Natacha Benefield! Vamos lá! Faltando 3 para as 5! Contribuando a vibe direto da Bahia Internacional! É verdade! Seguindo com o Kevin Harris Neal, Let's go!